Um pedaço de Paris no Cambuí. Bellevue é um dos bairros mais artísticos, inovadores e divertidos de Paris. Ele possui diversas galerias de arte e também arte de rua, além de diversas opções de bares, cafés e restaurantes. Toda a grande cidade possui um bairro gastronômico e charmoso. O nosso é o Cambuí. Você já imaginou ter a sofisticação de Paris no coração do Cambuí? No canto mais elegante de Campinas, algo novo está prestes a acontecer. Arte, moda, gastronomia e cultura. Prepare-se para um novo mundo de possibilidades.